Aí fica com o nosso parceiro, um dia inteiro. É verdade? Estamos andando de trem. Fica dando de trem, João. Entendeu? Não paga, né? Não. Só paga uma vez. Não, você entrou, você não paga mais. 3 de 80, eu vou até Osasco, dos Ascos pega o outro que vai fazendo festa. Subi, desce, 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 desce. Não, não, não. Não, 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 não. Vai lá nohotão, vai lá no meio de carro. Vai lá na teóra. Eu ia caminhando muito grande, é mais. caregivers e III Checkups,ie risguido é tipo lá. Fui lá. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.